Então vamos analisar esse YouTube, o canal da vez é o canal Mundo Sem Fim Lembrando que todas as análises aqui do canal é sugestão de nossos inscritos Então deixa sua aqui nos comentários E se você já gosta desse canal, deixa teu like, compartilha com mais pessoas E se inscreve aqui na nossa comunidade Pessoal, como sempre, eu preciso passar aqui 3 informações para vocês Então vamos aqui na aba vídeo E a primeira informação que eu vou passar é saber qual o vídeo mais antigo O vídeo mais antigo do canal foi postado há 6 anos e alcançou a marca de 47 mil visualizações Agora nós precisamos saber qual o vídeo mais popular do canal O vídeo mais popular foi postado há 2 anos e alcançou a marca de 4 milhões e 600 mil visualizações Agora nós precisamos saber qual o vídeo mais recente O vídeo mais recente do canal foi postado há 3 dias e já está aí com 348 mil visualizações Sabendo de todas essas informações, agora sim vamos aqui no nosso site de análise Aqui no nosso site de análise eu preciso passar algumas informações para vocês Veja a informação que esse canal já tem 575 vídeos e hoje eles estão com 854 mil inscritos Essa conta foi criada em 2015 Nos últimos 30 dias eles conseguiram 33 mil novos inscritos Na verdade teve uma queda de 66% Já suas visualizações ficaram aí na marca de 7 milhões de views Também teve uma queda de 51% Mas o que interessa para nós são esses números aqui Esse aqui de cima são seus ganhos mensais E esse aqui de baixo são seus ganhos anuais Pessoal, antes de fazermos aqui a nossa análise Nós precisamos saber qual a cotação do dólar de hoje Então vamos aqui no Google E hoje um dólar está custando aí 5 reais e 6 centavos O dólar vem caindo aí a cada dia Mas vamos voltar aqui para o nosso site de análise E vamos fazer a simulação Já trazendo a nossa mini calculadora para a tela Eu vou colocar aqui pessoal, como sempre, seguindo a regra de pegar sempre o menor valor Vou começar aqui com o valor mensal Vou pegar o menor valor de 1.900 dólares Vezes 5 reais e 6 centavos Que vai dar um total de 9.614 reais Esse seria o valor aproximado de ganhos aí Do canal só com monetizações Vamos zerar tudo aqui E vamos fazer a simulação de ganho anual Também pegando o menor valor 23.300 dólares Vezes 5 reais e 6 centavos Que vai dar um total pessoal De 117.898 reais Então esse seria o faturamento aí Anual do canal Espero que você tenha gostado dessa análise E se você gostou Deixa teu like nesse vídeo Compartilha com mais pessoas Se inscreve na nossa comunidade E ativa aqui o sino de notificações Para ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo Vou ficando por aqui E até a próxima Tchau, tchau Fui